Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu para a Nintendo Switch. Pessoal, no episódio passado que foi ontem, ficámos aqui, né? Ficámos aqui porque o Team Rocket entrou aqui dentro e já causou aqui o pânico, né? Eu agora, juntei-me aqui, aliás, aqui o Manfis e este Jimbras que é o Blue juntaram-se aqui a mim para desvendarmos o mistério que se está a passar aqui dentro. Espera aí. So, you're my first challenger, hã? Hã? Ah é? Vamos lá lutar contra o Blue. Dois Pokémons, ok. Executor. Executor. Este não é o Executor, isto é o Executor. Gooter. Ok, então o que é que eu vou fazer? Vou-te estar com o Thunderbolt, se calhar. Não lhe tirou muito. Power Whip. Ah, desgraçado. Desgraçado. Vou ter aqui que... Trocado Pokémon. Eu vou aqui para o Mew, que é o mais forte. O mais forte, o que tem mais... O que aguenta mais pancada. Agora vou levar outra vez, né? Agora o que é que eu tenho aqui para ti? Tenho o Dark Pulse. Já foste. Pronto. Olha, Mew, nível 48. Nice. Nice. Olha, ataque. 2.382 de Combat Power. Ai, é Charizard. Vou ficar. Charizard, vai o Dark Pulse outra vez. Hit Wave. E agora se for aqui, um Psy Wave. Ui, este tirou bem. Já foste. Já foste que eu agora vou usar aqui o Swift. Tau. Ok. Ah, exatamente o que eu esperava de um rapaz... de Pellet Town. De um treinador de Pellet Town. Nice. Ai, 11.200. Pau, jogando na maluco, man. Brigadíssimo. Brigadíssimo. Ah, estou pronto para a Team Rocket. Está certo. Estou pronto para a Team Rocket. Ah, estou perto de você. Pois, vamos fazer aqui, curar os nossos Pokémons, né, Medicine, tenho aqui uma, é para a Potion, estou a precisar, ah, tenho aqui, não, Super Potion, para aqui, para aqui, pronto, este está feito, e agora para aqui também, está aqui também, e agora, uma destas, só para recuperar, ele recupera 20, mas eu aqui só vou recuperar 10, mas pronto, está feito, é pá, e aqui, por causa de um, às vezes por causa de um, a gente não morre, não é, por isso, se lixe, pronto, bora lá então, o que é que temos aqui, vamos lá explorar aqui um bocado isto, olha, temos já aqui uma Pokébola, Está certo, mais, vamos explorar primeiro aqui esta zona, aqui parece que não há nada, não é, não, aqui não há nada, e também não, até tu, o que é que tu tens para me dizer? Pois, se ele é famoso, e é, e é forte, e eu ganhei, então, ah, cuidado comigo, né, cuidado comigo, que eu ganhei é o Blue, eu ganhei é o Azul, ok, então aqui parece-me não haver mais nada, né, pronto, ok, então temos aqui elevador e temos escadas, mas vamos pelas escadas para vasculhar isto como deve ser, né, pronto, bora lá então, Aquilo é para fazer teleporte, não sei para onde, temos mais escadas ali, mas vamos aqui, para esculhar o que se passa neste andar, né, pronto, Vá, anda lá, anda lá, men, anda lá, men, anda lá, men, Só tens um, está certo, Ok, vais lá com o Zep e Zep e vais à vida, Já é para despachar, Pronto, Deuzinho, Tá certo, já foste, vá, próximos, Aqui não há nada, Dá para pêr água, Olha, Olha ali o professor, o assistente do professor, não é, está ali, Tem que salvar lá o gajo, Anda lá, Não, kids allowed, Eu já te digo quem é que é kid, Eu já te digo quem é que é kid, Aí, já tens três, Estás mais, Sim senhor, Cófin, Ah, tu tens um Cófin, Ah, tens um Cófin, Está certo, Está certo, Tenho um Pika, Tenho um Pikachu, E vou te dar aqui com um Thunderbolt, Dá-lhe, Pumbas, Já foste, O Cófin nem sequer chegou a desir, Mais um Cófin, Vai mais um Cófin, Vai mais um Thunderbolt, Dá-lhe, Pronto, Está foste, Então, É mais um Cófin, Ah, Jesus, Tu não és muito inteligente, Para não, Três Pokémons iguais, Não podes ser muito inteligente, Pronto, Já foste, Ok, Sou, Um Miúdo, Sou um Miúdo, Traquina, Sou, Pronto, Olha, Apergola, Super Potion, Nice, Pois, Mas estas portas estão trancadas, You need a kick, A card kick to open the door, Ok, E aqui a mesma cena, Né, Ai, Será que aquele, Aquele teleporte ali, Leva-me a este lado, Será, Espera, Então vamos lá, Aqui não há mais nada, Né, Ou tenho aqui mais alguma cena, Go home, Go home, Tão, Mas nem é assim que se fala comigo, Go home, Scientist Jerry, É um Electabuzz, Ok, Tu levas um zip e zap e vais à vida, Pronto, Não fui, Thundervolt, Não me tira nada, Pá, Ainda por cima, Tenho um Diglet na cabeça, Para absorver, Vai, Vas outra, Vá, Dá-lhe outros zip e zap, Pronto, Pronto, Olha, Venasaur, 44, nice! Venasaur quer aprender o movimento Groot! Não, não me importa! 2100 Ok, X-Attack Não há mais nada aqui, deixa eu parar onde? Vai, tem aqui um Ok Tu tens dois, Ghastly! Ayo Ghastly! É pá, se calhar para o Ghastly um floaty fall, não? Ah, mas ele tocou primeiro! Não tira nada! PUM! PERSION! Keep battling! Tenho de começar aqui a escolher outros Pokémons agora! Eu vou lá de... Thunderbolt! Eu vou lá de... Thunderbolt! Eu vou lá de... Thunderbolt! Eu, já foste! Eu, já foste! E agora? Estou a ver que isto é só teleportes, man! Estou a ver que isto é só teleportes, man! Eu acho que prefiro ir pelas escadas primeiro e lutar contra todos e depois começar a explorar os teleportes! Acho que prefiro fazer isso! Se calhar eu vou aqui para um Splishy Splash, não é? Splishy Splash, não é? Splishy Splash! Exatamente! Toma! 53! Tau! É igual, é igual! Olha, para ti tenho o Thunderbolt, man! Para ti tenho o Thunderbolt! Chega perfeitamente! Tau! Já foste! O! O! Pronto! Ok, aqui não tenho mais nada! Esse está aberto! Estou tendo este manto fez aqui. Ah, não é nada. Não é nada mesmo. Tem calma contigo. Eu trato do sumo. Espera aí. Bem, aqui não temos mais nada, não é? Eu vou voltar ao mesmo sítio. Eu vou voltar ao mesmo sítio. Eu quero explorar isto tudo sem usar estes teleportes. Ou seja, aqui está tudo neste andar, não é? Neste andar está tudo o que eu consigo para já. Aqui não tenho nada. Tenho aqui uma porta. Ah, mas isto não dá para entrar. Aliás, sim, não dá para entrar. Então aqui neste piso está tudo. Vamos subir. Isto vai-me levar aqui. Supostamente isto é o segundo piso. Quem és tu, man? Olha. Raspberries. Nice. Silver raspberries. Morrer. Ora bem. Então aqui está, não é? Aqui não há ninguém para lutar. Vamos para aqui. Olha, aqui há uma pokebola. Aqui não há nada. Aqui não há nada. Está certo. Aqui temos já este Máfias. Vamos já despachar este Máfias. E estou a ver que aqui ainda vamos perder aqui um bocadinho de tempo. Hunter. Será que para o Hunter também dá o Splish Splash? Deixa lá ver. Eu estou a ver que contra estes de tipo fantasma ou veneno ou o que é que é isto. Os de água, pelo menos o Splish Splash é bom. Pronto. Tu já foste. Pronto, aqui não há nada. Vamos para aqui. Aqui é mais um teleporte. Ou seja, o que eu quero com isto é que é depois andar aqui a explorar à vontade sem ter que lutar contra mais ninguém. Por isso vamos embora. Calma. Eu me vi por este lado primeiro. Está aqui uma pokebola. Ok. Tu, o que é que tens para me dizer? Está escondido. Então pronto. Peço desculpa. Vá, tu anda lá. Ando lá que eu despacho-me já a ti. Bora. Tens dois. Koffing. Ah pá, tu só apresenta só pokémons desses, mente. Pronto. Já foste? Não, não. Electro-lude. Keep pedaling. Então, olha. Vai um Splish Splash. Pode ser? Que já foste Jesus O Pikachu está imparável O Pikachu está imparável Pronto, também já foste Então neste canto está Vamos para aqui Espera Aqui não consegui ir ainda Vai Para lá Mais dois E um Ratatá Ratatá é muito rápido Por isso eu tenho que começar Com o Zip e Zep E mesmo assim Ah, vai lá Com o Zip e Zep Consiga atacar primeiro Pronto, já foste Grimmer É o mesmo Oh, coitadinho do Grimmer Coitadinho do Grimmer Que eu vou lavá-lo Porque ele está muito sujo O Grimmer está muito sujo E eu vou lavá-lo Tchau, já foste Tchau, é só faturar É só faturar Bora Ok, aqui não há mais nada Então, vamos passar para o próximo Para o próximo andar Bora Ui O que é isto O que é isto que me fez de ali Então, olha, está aqui um escondido Eu dou-te o respeito Tu é que tens de mostrar respeito Man Zubat Eu já te digo Eu já tenho que é que eu tenho que ir para o Zubat Até vai com o Fruit Fall Pronto, já foste Pronto, já foste Arbok É igual, é igual E acho que vou lhe dar o mesmo Com o Fruit Fall também Toma Jesus Os gajos nem testam Nem testam os ataques deles Olha, tu driu nível 39 Nice Como foste, man? Agora, por dizer, era sair daí Que é para eu apanhar aquela O que é que eu vou ali? O que é que eu vou ali? Ah, tu? É um reporte de Pokémon Alguns Pokémon foram confirmados Para evoluir Quando eles estão investidos Ok 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 E tu? O que é isto? Máfias? E aí... Juggler Dalton E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tu tens um Hypno! Então para o teu Hypno vai aqui o Zip e Zap Tau! O teu Hypno! Não Hypnotiza ninguém! Haunter! É o mesmo! Manda lá vir o Haunter! O Haunter eu acho que está todo sujo Por isso vai levar aqui Um Splish e Splash Tau! Já foste! E agora? O que é que tens para mim? Olha Blastoise 46 Nice! Cadabra Cadabra! É igual E o Cadabra leva também com um Zip e Zap Fogo! Fogo! Já foste amigo! É que tu nem sequer... Nem seguiste gajo Nem sequer a tocou vez nenhuma! É que o Pikachu não está lá na hipótese, man! Ah pois! É melhor juntares-te a mim amigo! É melhor... É melhor ficares do meu lado! Aí! Olha o Cabeça Azul! É melhor! ... Nó Mánfias... Ah! Agora é que tu vens, ô Mánfias! Eu já te digo quem é que vai para casa a chorar Eu já te digo Anda lá, anda lá Que eu já te digo como é que é Pera aí Olha Está certo Ok Para O Muk Para o Muk Eu tenho o Splishy Splash Está para os dois Ah, foi para os dois Olha Este já foi Ah, eu só uso o Toxic Para o Q-Bone Boa Ah, faz a vida Toma Nice Gana Q-Bone Man Ok Eu vou usar o mesmo Isto dá para os dois Isto dá para os dois Ya Pera aí E se eu escolher outro Por exemplo aqui o Thunderbolt Dá para os dois também Ah, só dá para um Ya, então eu vou escolher aqui este O Splishy Splash Dá para os dois Atinge os dois Olha, este Máfia se protegeu Vou dar outra vez o Splishy Splash Para os dois Para os dois O Raticate vai à vida Já Pronto, o Raticate já foi E o Weasling está Paralisado E se vai para o Q-Bone Vale outra Tá Já foste Já está, né Charizard 46 Olha, o Q-Bone Feinted Por causa do Veneno Não precisa mais nada Thunderbolt Este já foi Aqui Já está, não é? Nice! Again. Já foram, pois foram. Aí a 4.000... Ah, devia ser mais. Devia ser mais. Ah, pois. Basem, basem. Oi, deixaram aqui o quê? Olha uma card aqui. Espera, ainda não vou para ali. Tenho aqui este. Eu que vou escolher isto tudo, não é? Já agora vou escolhermos isto tudo. Vamos hipi-zap e acho que ele vai à vida. Pronto. Ok. Pip não vai também com o zip-zap. E aí, já foste. Está foito. Apus! Apusei! Ah, agora que eu posso vir aqui é esta. Está certo. Está certo. Nugget. Isto tem boas. Andars, man. Ok, para já. Eu acho que também está tudo o que está acessível. Está. Eu não vou usar o cartão que eu tenho ainda. Ora, o Muffy já se foi embora. Tenho aqui mais um andar. E ainda tenho mais um andar, man. Bem, pessoal. Vamos ficar por aqui neste andar. Vamos ficar por aqui neste andar. E eu quero depois ver... Já agora vou só subir mais um para ver se ainda há mais algum. Ainda há mais, meu. Isto é boa da grande. Bem, vamos ficar aqui, então. Já agora vamos só ver quantos andares é que isto tem. Tem 11. Ai, eu tenho uns andares, man. Onze andares. Jesus. Onze andares. Fónix. Eu estou em qual? Vai no quarto, se calhar. Não, estou no sexto. Deve estar no sexto. Como não me aparece aqui, estou no sexto. Ah, então. Já não falta muito, não é? Já, já. Já desbravámos tudo até ao sexto andar, não é? Falta-nos só o sétimo. Oitavo, nono, décimo e décimo primeiro. Ok. Pronto. Estamos para aí a metade, vá. No próximo episódio, que vai ser amanhã, se calhar, conseguimos fazer o resto. Pessoal, o que é que eu vou fazer agora? Para o vídeo não ficar muito grande, não é? Vamos gravar. Vou dar aqui um save, tá? Está feito. Está feito. E, pessoal, vamos encerrar, então, o episódio por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio, não é? Se gostaram. Se gostaram, já sabem o que fazer. Lá que se ainda apoio, comentem, partilhem, subscrevam o canal, caso ainda não o tenham feito. Passem na descrição do vídeo, vão lá estar os links para os canais parceiros, para as minhas redes sociais, para a minha loja parceira, AMDAL Geek Store, com o meu código de desconto 10% em compras na loja AMDAL Geek Store, não é? E também o meu link que te dá acesso ao site de Instant Gaming, que, se usares o meu link para comprares jogos ou gift cards que também vendem na Instant Gaming, 3% do valor que tu gastares, reverte a meu favor, ok, pessoal? Amanhã, então, vamos continuar aqui, não vou escolher, isto. A minha ideia, já sabem o que é? É, sem entrar em qualquer teleporte, primeiro, derrotar todos os manfins que aqui estão, até ao último andar, e depois, sim, voltar, se calhar, ao primeiro, e começar a ver aonde é que aqueles teleportes me vão levar. Mas, pronto, pessoal, vamos então ficar por aqui, não é? Amanhã, já sabem, temos aqui mais episódio, e vamos continuar aqui dentro deste edifício, ok? Por isso, até amanhã, fiquem bem, e fui!